Bom, nós estamos de volta com conversas cruzadas aqui na TV Com, são 10h59, ou seja, nós temos um minuto só e não dá do tempo para fazer muita coisa aqui. Mas tem uma pergunta que veio, queria lançar na mesa aqui, quem quiser responder, por favor, do Fabrício Vieira, engenheiro sanitarista ambiental. Como que a gente está aqui falando em acabar o desmatamento, se grande parte das multas geradas pelo IBAMA não são pagas, isso de certa forma não acaba por ser um incentivo legal, visto que não há punição efetiva? Não. É um advogado, não é? Essa é uma fritura, não é? É, rapidamente, objetivamente, a lei de crimes ambientais e o decreto que regulamenta fixam os critérios relacionados à imposição da multa, para que o administrado justamente possa se defender. Esse é um regime, um Estado de direito em que o Estado obviamente tem a possibilidade de escrever o cidadão na sua dívida ativa, através da imposição de multa e depois da execução. E nesse processo, que nem sempre é rápido, todo cidadão tem direito de se defender, mostrar a sua versão, estabelecer justamente a defesa, tendo em vista que critérios legais estabelecem o montante. Não é um, digamos, um achismo. Acho que 50 mil está bom, que 500 mil é razoável. Existem critérios a serem obedecidos rigorosos. Por isso que, em muitas situações, incide um aspecto relevante, é o Estado julgando a si mesmo. Então, incide no direito uma máxima que vem do diretor romano e que ninguém pode ser o juiz de si próprio. Ou seja, o Ibama autua e julga a sua própria atuação. O administrado se defende perante o Ibama. É o Ibama julgando a si mesmo. É a Fátima julgando a si mesmo. É a Florã julgando a si mesmo. Então, não resta outra alternativa, a não ser um árbitro. Aí é a defesa judicial. Lá, o comportamento, o que se espera, é absolutamente imparcial. Bom, nós teríamos ainda uma série de outros itens aqui que poderiam vir à tona. Mas, infelizmente, não dá mais tempo. Aliás, a gente já passou do horário, são 11h02. Eu queria agradecer muito a gentileza de todos que vieram aqui conosco participar desse debate, nos trazer informações e, principalmente, a você que nos assistiu até agora em casa e participou também aqui conosco. O programa de hoje fica por aqui. Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Voltaremos amanhã. Boa noite.